Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Terminou! Eu sou entre campeão! A Argentina ganhou! Eu tava feliz e puto ao mesmo tempo! Mais uma Copa para nos sudamericanos! Eu criei até bracinhos pra contar cara! São 10 Copas! 10 Copas pra América do Sul! Olá, Messi, puertas agora a hora ou estás marcando o golaço contra o Mbappé? Ei, a Argentina ganhou, ok? Meus parabéns, mas não é legal vocês ficarem falando do Mbappé? Não, mas pera lá, não foi o Mbappé que falou um negócio aí que o futebol sul-americano tava meio ruinsão, que ele tava menos avançado do que o europeu? Falou, falou, não falou? Ai, tô brincando, França, relaxa que aqui a gente não guarda rancor não, cara. Olha só, a gente vai até cantar uma musiquinha pra você. É assim Falador passa mal, rapaz Falador passa mal Falador passa mal, rapaz Falador Falador